Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar de um kit de tratamento específico para cabelos porosos, tá? Então, se você tem aí essa questão com seu cabelo, não pode perder, porque hoje vamos falar dessa linha aqui, ó, completa, é a linha anti-porosidade de Karol Kiyoko. Então, vem comigo! Sabemos que os cabelos porosos, eles podem ser por natureza, né, uma característica da natureza do cabelo, ou um cabelo pode se tornar poroso, talvez por muita, né, química, descoloração, alguns alisamentos também causam porosidade, como alisamento à base de ticlicolato ou guanidina, também tem a questão daquele cabelo que recebe muita fonte de calor, como muita escova, muita chapinha ou muito babyliss, também pode causar aí uma certa porosidade no cabelo. E quem tem cabelo poroso, né, ou danificado por alguma questão, ou naturalmente poroso, sabe da dificuldade que esse cabelo tem, né, de guardar o tratamento lá dentro. Lavou hoje, tratou, amanhã sente que o cabelo já não tá mais com aquele efeito, né, da máscara que fez no dia anterior, então é um cabelo que perde fácil os tratamentos. É como se ele fosse uma esponja, pensa nele assim, que ele tem vários espaços vazios lá dentro e ele não consegue fixar esse tratamento, então ele entra de uma certa forma fácil, mas ele também solta fácil. Então esse cabelo precisa trazer aí um certo preenchimento pra esses espaços que estão vazios, né, e também trazer uma certa acidificação, produtos que selam essa cutícula pra que esse cabelo não perca fácil esse tratamento que foi feito. Então hoje vamos falar de uma linha que vem aí muito específica pra esse tipo de cabelo, que é a linha da Karol Kiyoko, a linha anti-porosidade, gente, incrível. Pra quem já usa, comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês, mas hoje vamos falar dessa linha que ela vem com esse tratamento específico pra essa questão da porosidade, e além da porosidade ele vem aí trazendo esse preenchimento pra esses espaços vazios. Mas antes da gente falar bonitinho sobre essa linha, como que ela funciona, e tal, eu quero agradecer todo mundo que tá aqui, quem é inscrito no canal, que sempre deixa o seu like, o seu comentário, muito, muito obrigada. Aqui é um canal onde eu compartilho tudo sobre beleza, com muita resenha de produto, claro, que eu sei que vocês gostam. E pra quem tá aqui que não me conhece, meu nome é Helen Matias, eu sou cabeleireira e maquiadora há mais de 15 anos, e também consultora capilar. Eu posso te ajudar, posso ajudar você a cuidar do seu cabelo de qualquer lugar que você esteja do Brasil. É um atendimento todo online, pra quem tiver interesse em fazer uma consultoria capilar comigo, manda mensagem no WhatsApp que vai tá na descrição desse vídeo, que a gente passa mais informações. Bom, pra quem gosta de redes sociais, tem também meu Instagram, me acompanha por lá também. E é isso, bom, vamos lá então falar sobre essa linha incrível anti-porosidade de Karol Kiyoko. Bom, kit anti-porosidade composto por quatro produtinhos aqui nessa linha, e vamos falar um pouquinho sobre cada um. Começando aqui, gente, pelo shampoo, tá? Então tudo a gente começa pelo shampoo. Aqui o shampoozinho, com 290ml de produto, vem bastante produto, acho bem bacana que ele já vem aqui, ó, a embalagem é transparente, além, né, super bonita a embalagem e a cor, que mostra que as esferas, as microesferas de vitamina E, que isso que vai, né, deixar o cabelo bem hidratado, bem gostoso. Mas eu vou ler um pouquinho aqui do que a marca fala aqui na embalagem do shampoo. Bom, a linha Fruit Therapy Collabs Anti-Porosidade, né, cocriada com a especialista em cosméticos Karol Kiyoko, possui a inovadora tecnologia Profiler Complex, um complexo que reúne aminoácidos miméticos, a queratina capilar, então proteína do arroz hidrolisada e polímeros especiais que realizam tanto a reparação interna quanto externa dos fios. Além disso, possui as microesferas de vitamina E, que se rompem no momento da lavagem e possuem ação antioxidante e extrato de kiwi para contribuir com a maciez e brilho dos fios. Bom, o shampoo Anti-Porosidade remove as impurezas, prepara o cabelo para o gel reconstrutor. Então, é o primeiro passo aí para a gente trazer aí, já começar esse tratamento de limpeza suave, hidratação com as vitaminas, né, com as microesferas de vitamina E, o Complex Profiler, que já vem aí trazendo essa reconstrução para o cabelo. Essa linha aqui é uma linha super bacana, gente, que ela vem aí com várias questões legais, né, que a gente pode ver. Então, é uma linha vegana, é, então assim, não tem crueldade com animais, então assim, é muito, muito incrível, gente. É, e a fragrância, não? Sem falar dessa parte, que essa parte, para quem gosta de fragrância cítrica, né, então assim, a gente vem aí com essa lembrança do kiwi, nesse cheirinho, nessa fragrância, então o cabelo fica super cheiroso. Tem uma pegadinha também, maçã verde, que eu gosto bastante, então é uma linha que me pegou bastante, gente, pela fragrância, gente, incrível. E além de quê? De deixar o cabelo bem limpinho, bem gostoso, para receber o próximo tratamento. E o próximo tratamento é o gel, aqui ó, cadê, cadê? Gel reconstrutor, tá? É uma linha antiporosidade reconstrutor cristal. Então, ele vem aqui com essa textura gel, tá? Que você vai aplicar no cabelo, depois o shampoo, tá? Então, essa etapa aqui, ela é muito importante, porque ela vai trazer aí, ela vai realizar o processo de redução da porosidade e vai reparar a fibra capilar de dentro para fora. Então, esse passo do gel reconstrutor é muito, muito importante para entregar realmente, né, esse tratamento completo para o cabelo. Ele tem essa textura, ele fala aqui na embalagem que a gente deve aplicar no cabelo, é uma quantidade aí suficiente, depende muito da quantidade de extensão do fio, deixar agir por dois minutos e em seguida a gente enxágua e vem com o próximo passo. O próximo passo é a máscara, sim, pois a máscara, além de completar aí todo esse tratamento, ela vai deixar o cabelo com uma textura super sedosa. Porque esse gel, né, a gente pode sentir o cabelo um pouquinho rígido e é super natural, tá? Então, a máscara vem aí para completar o tratamento e trazer sedosidade para o cabelo, né? Ela derrete o cabelo, deixa o cabelo super macio, super sedoso, super gostoso. Aí você vem penteando o cabelo, já sentindo o cabelo super envolvido pelo tratamento. E a fragrância dessa máscara, gente, ela também tem as esferas na máscara, tá? As esferas de vitamina E. Então, assim, você vai aplicar e vai sentir ali o cabelo super macio de verdade. Uma coisa importante, essa linha ela é toda verde, mas não fiquem preocupadas. Você aí que tem cabelo claro, que é loira, ele não vai esverdear seu cabelo. Ele não tem poder de pigmentar ou de manchar o seu cabelo, tá? Então, fica tranquila. Todas as cores de cabelos podem usar e abusar dessa linha aqui. Então, aqui, olha só, a máscara, ela finaliza o processo de redução de porosidade, selando as cutículas, conferindo brilho e maciez aos fios. E ela pede aqui também uma pausa de três minutinhos. Então, é tudo ação rápida, super fácil. Então, é uma linha completa para quem precisa reconstruir o seu cabelo poroso e trazer aí uma acidificação para o seu cabelo. Então, é uma linha que você vai incluir na sua etapa de reconstrução do seu cronograma capilar, tá? Então, a linha completa você inclui na etapa de reconstrução do seu cronograma capilar, onde ela vai entregar aí dois tratamentos e um. Então, reconstrói e também acidifica a fibra, deixando aí, selando esse cabelo, ficando tudo bonitinho, guardadinho lá dentro. E a última etapa, gente, que é o finalizador, tá? O finalizador é um produto bifásico, tá? Então, a gente, tudo que é produto bifásico, a gente precisa... Ai, caiu a tampa. A gente precisa agitar para depois daí a gente, né, borrifar no cabelo. Então, ele vem, ó, com uma textura bem gostosa, bem suave, com uma fragrância também bem gostosa e também suave. Não é um cheiro forte, enjoativo, é um cheirinho bem delicado, bem gostosinho. E aqui ele fala, o finalizador bifásico antiporosidade confere proteção térmica. Isso é muito, muito importante. E também, uma coisa bem legal, ele tem proteção solar, tá? Então, ele dá brilho único para os fios. Então, ele traz aí todo esse tratamento, finalizando, né, esse tratamento antiporosidade. Então, o seu finalizador, você pode usar, se você realmente precisa desse tratamento nos fios, toda vez que ela vai. Não precisa usar só no dia que fizer o tratamento. Mas, no dia que você fizer o tratamento completo aqui da linha antiporosidade, o bacana é você finalizar o cabelo com esse produto aqui, porque ele também vai trazer, completar aí, na verdade, o tratamento que você fez. Então, assim, muito, muito bacana. Uma coisa importante, encontramos essa linha antiporosidade, gente, no site. Ela usa, aquele site nosso parceiro, muito, muito bacana. Então, assim, a gente encontra, olha só, aqui o shampoo, no site ela usa, com um precinho muito, muito bacana. Você pode comprar só o shampoo e a máscara, ou você pode comprar só o levinho. Você não precisa, teoricamente, comprar o kit completo, né? Ele não vem aí na forma de kit único. Você pode ir formando ele conforme você quer. Ou só o finalizador, ou só o shampoo e a máscara, né? Ou só a máscara, caso você sentir aí que seu cabelo não é tão poroso. Ele tem uma certa porosidade, mas ele é mais suave. Então, você consegue ter aí acesso a tudo isso no site ela usa. E também aqui no site tem a bolsinha, caso você quiser aí carregar a sua bolsinha com os produtinhos, eles vendem a bolsinha também avulso, né? A necessaire, bem bacana. Também tem essa possibilidade aí pra você. E assim, gente, uma linha com uma tecnologia incrível e com preço bacana, tá? E no site ela usa, tem o cupomzinho de desconto, que vocês ganham 10% no valor total, usando o cupom. O cupom é ELEN10 e no final, caso você decidir pagar a vista no Pix, ainda ganha mais 10% de desconto, gente. Olha só que bacana que é a compra nesse site. Um site confiável, um site parceiro nosso. E que vende aí as linhas todas de Karol Kiyoko. E essa linha que a gente tá falando hoje aqui, que é a linha anti-porosidade. Então, pra você aí que sofre com essa questão, né? Do cabelo poroso, que não segura tratamento, né? Que nada dá jeito. Essa linha aqui é incrível. E sim, eu tô usando, tô gostando do meu cabelo, né? Como é loiro descolorido, ele recebe super bem essa linha e fica, gente, com brilho. Vocês não têm noção. Bom, quem já usa essa linha, comenta aqui. Quero muito saber a opinião de vocês. E é isso. Fico por aqui. Um beijo. Ah, e não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com quem vocês sabem que gosta de vídeo de cabelo, de produto de cabelo, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.